A história começa com o clã Otsutsuki, que viaja de planeta em planeta para coletar o seu chakra e informação genética. E fazem isso plantando uma árvore divina e coletando todos os elementos necessários. O resultado de plantar essa árvore é coletar todo o chakra que existe e no final resultando em um fruto. Esse fruto comprime toda a energia vital que existe no planeta. Sendo assim, comendo esses frutos, eles podem estender a sua vida infinitamente. E eles seguiam fazendo esse processo, esse ritual, até que um dia tudo mudou. Kaguya vem para a terra para repetir esse processo mais uma vez de plantar a árvore e se alimentar do seu fruto. Porém, dessa vez aconteceu algo diferente. Kaguya se desentende com seu companheiro que tinha vindo junto com ela para a terra e fica sozinha entre ela e a árvore divina recém plantada. A terra onde estava plantada, a árvore divina começou a consumir e ressecar tudo o que estava próximo, consumindo até mesmo pessoas que se aproximavam. Porém, os humanos acreditavam que se tratava de uma árvore milagrosa. E os humanos dessa época do mundo nem sequer ao menos conheciam o que era chakra e seus conceitos. Então eles não suspeitaram o que Kaguya realmente era. E Kaguya era realmente um ser benevolente. E era conhecida como a deusa coelho. E supostamente tudo o que ela queria era apenas a paz. Ela viveu na terra por um longo período e acabou se relacionando com um humano tendo assim dois filhos, que se chamavam Hagoromo e Hamura. Então chega o dia, a árvore está pronta e o fruto está maduro pronto para ser consumido por Kaguya. Chegou a hora de finalmente comer o fruto do chakra, que veio da terra. E ao consumir esse fruto, uma quantidade imensa de poder invade o corpo de Kaguya e ela acaba sendo corrompida completamente por esse poder. E é então que Kaguya decide criar o Tsukuyomi infinito. Ela pensou que essa seria a única maneira de trazer paz ao mundo. Colocando eles assim em um sono, que os seus sonhos seriam realizados e eles eram mantidos todos sobre essa ilusão, enquanto seus poderes eram absorvidos. Os únicos que podiam fazer alguma coisa eram os seus próprios filhos. Então assim começa um debate entre Kaguya e seus filhos. O choque de ideais entre uns e outros fez com que Kaguya despertasse o Jubi. E assim, o resultado foi que a árvore se tornou Jubi, o Dez Caldas. Um ser tão poderoso e tão destrutivo que era praticamente impossível de ser vencido. Então Hagoromo e Hamura, que tinham herdado cada um deles poderes e habilidades da própria Kaguya, decidiram fazer o Shibaku Tensei. Um jutsu extremamente poderoso de selamento que prenderia Kaguya e todos os seus poderes em uma lua no céu. Kaguya foi completamente coberta de pedras até não conseguir mais se mover. E assim, eles criaram a lua. Porém, isso não seria o suficiente. Era necessário tirar todo esse poder. Alguém deveria tomar e controlar essa quantidade imensa de chakra. Selar todo aquele chakra agora só dependia dele e ele não podia sair do controle como sua mãe saiu. Só uma mente extremamente equilibrada poderia controlar tudo isso. Parece que os seres, que são mistura de humanos com o Otsutsuki, têm mais capacidade de controlar o chakra do que os próprios Otsutsuki. E a única coisa que restou dos Dez Caldas foi a sua casca. E a única coisa que sobrou de Kaguya foi um remanescente da sua vontade. O que seria conhecido depois como Zetsu Negro. Alguns segundos antes de ser selada, Kaguya criou e libertou o Zetsu Negro como sua última ação. Para se assegurar de que Jube jamais sairia e que aquele poder maligno de Kaguya jamais retornaria, Hamura decide ir morar na lua. E o clã Ryuga é herdeiro, descendente de Hamura. Hagoromo decidiu ficar na terra e fundar a sua própria religião. Hagoromo ansiava profundamente que a humanidade tivesse um futuro pacífico. Claro que existiam alguns outros humanos que seguiam sendo apoiadores de Kaguya, autodenominados o clã Kaguya. Hagoromo, ao contrário da sua mãe, acreditava que havia outra maneira de atingir a paz. E também, Hagoromo compartilhou com todos a capacidade de usar chakra. Hagoromo assim se tornou o pai do mundo ninja. E assim as pessoas poderiam se entender de um jeito mais fácil. E sim, isso funcionou durante algum tempo. Hagoromo escreveu a sua sabedoria em placas, que seriam passadas de geração em geração, os seus ensinamentos. Hagoromo viveu também durante muitíssimos anos e teve também dois filhos igual a sua mãe. Seus filhos se chamaram Indra e Ashura. Um sendo simbolizado como a lua e o outro como o sol. Os dois irmãos eram completamente diferentes um do outro. Indra era muito poderoso e talentoso no uso do chakra ocular. Ele herdou o poder dos olhos. Já Ashura era mais da paz e acreditava que as boas práticas e bons costumes poderiam formar alianças. E assim, o bem e a paz sempre venceria tudo. É dele também que se originam todos os jutsus corporais e todos os kikigenkais e famílias que tem poderes corporais. Hagoromo, o pai dos dois, então decide dividir o seu grandioso chakra em nove. E assim, ele cria as nove bijus. Os bijus eram seres neutros, feitos do puro chakra que não tinham nem sequer um pingo de maldade. E Hagoromo os espalhou por toda a terra. Antes de soltar os bijus para que vivessem felizes e livres pelo mundo como quisessem, os advertiu. Ele disse a eles que com certeza no futuro alguém tentaria usá-los para fazer o mal. Mas também os disse para não se preocuparem. Que um dia, um homem os guiaria para o caminho certo. Em seu leito de morte, Hagoromo disse que deixaria tudo por conta de Ashura. Ele seria o responsável. Indra não ficou nem um pouco feliz com essa decisão. Que é onde entra a primeira influência do Zetsu Negro. Ele convence Indra a lutar contra o seu próprio irmão. E a guerra entre os dois foi praticamente eterna. Não só isso, mas Zetsu Negro também fez alterações nas tábuas onde Hagoromo tinha deixado a sua sabedoria. E com isso, gerou grandes tipos de confusões. Pela lógica de Hagoromo, o poder era para ser usado para a paz. E para manter somente a paz. E não para desenvolver habilidades de luta e habilidades destrutivas. E isso acabou dando origem ao ninjutsu. Algo semelhante também aconteceu aos filhos de Hamura, que estavam na lua. Eles não entenderam direito a mensagem que ele gostaria de transmitir para as próximas eras. E estavam lutando uns contra os outros até chegarem à beira da extinção. Quando Indra e Ashura morreram, suas vontades foram herdadas por gerações. Eles começaram a reencarnar e travar lutas entre as suas reencarnações. Até chegarem em Madara e Hashirama. 80 anos antes da geração do Naruto, o mundo se dividiu em clãs. Cada clã tinha seus segredos, poderes, habilidades e métodos de combate. Ainda não haviam aldeias ou países especificamente definidos. E nem muito menos alianças. O que havia nessa época eram guerras. Muitas guerras. E nessas novas gerações, todos os adolescentes já eram ninjas preparados para o combate. E os bijus começaram a ser utilizados como armas para ganhar as guerras. Porém, haviam poucas pessoas que podiam dominar os bijus. E é aqui onde entra o clã Senju e o clã Utiha. O clã Utiha, com capacidades oculares, desenvolviam fortes vínculos com seus amigos e família. E quando se sentiam incapazes de defender o que mais amavam, os seus olhos adquiriam outro nível a ponto de até mesmo mudarem a própria realidade. Como é o caso do Izanagi, por exemplo. Havia uma grande guerra acontecendo quando Hashirama conheceu Madara. Os dois eram apenas crianças. Eles eram dois meninos de clãs diferentes, porém eles não sabiam que eram de clãs diferentes. E eles também não sabiam que eram a reencarnação de Ashura e Indra. Que estava praticamente no destino deles lutarem e se enfrentarem. Utiha Madara e Hashirama Senju acabaram se tornando grandes amigos e sempre se encontravam. E como todos os grandes amigos, eles também tinham algumas competições. E entre elas, estava jogar pedras no rio pra ver quem conseguia lançar mais longe. Além de outras competições que eles tinham, devido a competição entre os dois estar sempre forte, ambos treinaram muito duro, chegando a serem shinobis extremamente habilidosos. Às vezes eles também compartilhavam as suas dores. Eles eram grandes amigos. Ambos também estavam cansados de lutar uma guerra que os adultos começaram já há muitos anos. E os dois chegaram à conclusão de que a melhor forma de chegar à paz seria fazer uma aliança. E para essa aliança seria feita uma aldeia, onde todos poderiam viver em paz, sem precisar se preocupar com os combates. Um dia, o pai de Utiha Madara e o pai de Hashirama Senju descobrem que os dois estão se encontrando e querem aproveitar a ocasião para pegarem o inimigo de surpresa e o matarem. Naquele dia, os dois amigos teriam que se separar por causa daquela grande rivalidade. A dor dos dois foi muito grande. Devido a esse grande sofrimento, Madara desperta o seu Sharingan, no primeiro nível da sua capacidade ocular. E Hashirama não concordava na ideia deles lutarem o tempo todo. Depois desse dia, infelizmente, toda vez que se encontravam, Hashirama e Madara se enfrentavam. Em pouco tempo, eles foram subindo na hierarquia dos seus clãs, até que os dois se tornaram líderes dos seus próprios clãs. Hashirama era considerado o shinobi mais poderoso que existia, devido às suas habilidades naturais. Já Madara tinha o controle e a habilidade total com os jutsis oculares e teve um upgrade muito grande de poder quando despertou seu Magekyou Sharingan. Com ele, Madara podia manipular e controlar os bijus. Porém, o uso excessivo do Magekyou Sharingan foi deixando Madara cego com o tempo. Essas batalhas eram colossais e duravam dias, até semanas. Hashirama voltou mais uma vez com seus ideais de paz e queriam que eles finalmente fizessem a aliança que eles sonharam quando crianças. Porém, quanto mais o tempo passava, parece que essa possibilidade ficava cada vez mais difícil. Tobirama, o irmão mais novo de Hashirama, fere gravemente Izuna Uchiha, o irmão mais novo de Uchiha Madara. Izuna é cuidado por Madara até os seus últimos dias de vida e ele dá os seus olhos ao seu irmão. Tobirama naturalmente detesta Uchiha. Com isso, Madara pôde usar novamente a capacidade total do seu Magekyou Sharingan, ganhando assim ainda mais poderes. Hashirama continua insistindo no seu plano de paz e aliança, porém Madara ainda está muito rancoroso com a morte de seu irmão. Madara faz uma proposta de que se Hashirama quer uma aliança, ele deveria matar Tobirama. Isso para pagar como vingança, sangue por sangue do seu irmão. Neste caso, para atingir a paz, Hashirama decide entregar a própria vida aceitando o acordo com Madara. Porém, Madara não aceita essas condições e o detém e acaba aceitando a aliança. E assim, Senjus e Uchiha começam a viver em paz sobre o mesmo domínio. E são assim incorporados no país do fogo e criam a aldeia da folha, Konoha. E o resto dos países que estavam perdidos em guerras começaram a formar alianças e imitarem o que os dois fizeram. Se tornando assim países divididos em aldeias organizadas e formando alianças. O modelo de Konoha foi modelo para o mundo todo e assim, por pelo menos num determinado tempo, eles atingiram a paz mundial com as suas ideias e estratégias. Cada uma dessas aldeias tinha um líder e o de Konoha era conhecido como Hokage. Hashirama inicialmente queria que Madara fosse o Hokage. Afinal, os dois construíram a aldeia juntos e foi Madara quem nomeou a mesma. Porém, muitas pessoas achavam que Madara não era confiável. Dentre as pessoas que estavam contra Madara estava também Tobirama. Madara rapidamente se deu conta disso e se sentiu rejeitado. E assim, acabaram decidindo colocar Hashirama mesmo como o primeiro Hokage. Os líderes das outras aldeias, os Kages, de vez em quando se reuniam com Hashirama. Hashirama, como sempre almejando a paz, ofereceu com que todos fizessem uma aliança com Konoha. Hashirama estava muito feliz com essa união, afinal de contas, finalmente o seu sonho de paz mundial estava concluído. E os jovens poderiam escolher se se tornaram shinobis ou se fariam outras coisas da sua vida. Afinal de contas, o propósito da vida já não era mais a guerra. Foram formados também academias ninja em uma idade mínima para participar. Os conflitos não se acabaram. Porém, diminuíram bastante. É aí, então, que algumas aldeias começaram a usar o poder dos bijus para criarem Jinjurikis. Pessoas que recebiam os bijus dentro dos seus corpos e aprendiam com treinamento a usar o seu poder e o seu chakra. Poucas pessoas nesse mundo realmente conseguiam dominar completamente o poder de uma biju. E nisso se destacaram alguns clãs. Clãs de pessoas extremamente poderosas que tinham o corpo resistente e capaz de aguentar a carga dos bijus. A maioria das pessoas que participavam dos experimentos de se tornarem Jinjurikis morria. O corpo não aguentava a tremenda quantidade de poder. Um biju era conhecido como o mais difícil de todos, a raposa de nove caudas, Kyuubi, a Kurama. Dois irmãos gêmeos tentaram capturá-la, mas acabaram sendo engolidos. E acabaram ficando dentro do estômago da Kyuubi absorvendo ali o seu chakra. Até que um dia conseguiram sair e ficaram assim. Permaneceram com um pouco de chakra da Kyuubi em cada um dos dois. E dessa forma, eles conseguiam usar certa quantidade de chakra como se fossem Jinjurikis da Kyuubi. Entre as poucas pessoas que conseguiam controlar os bijus, o terceiro Haikaze conseguiu receber e aguentar oito caudas em seu corpo. E este é um dos homens mais poderosos de todo o universo de Naruto. E morreu protegendo seus amigos e lutando contra bem mais de mil oponentes. Essa luta durou nada mais, nada menos do que três dias e três noites inteiras. Então, com a medida que o tempo foi passando e o poder dos bijus foi aprendendo a ser usado por Jinjurikis, as aldeias começaram a se atacar novamente. Os motivos eram sempre conflitos de interesses, domínio territorial e recursos naturais. Madara foi o primeiro a se dar conta disso e começou a pensar que eles tinham fracassado no seu plano de paz. Foi aí então que Madara começou a buscar outras alternativas para alcançar a paz. E começou a estudar as tábuas com a sabedoria de Hagoromo para tentar descobrir alguma forma de libertar o seu povo. Porém, Madara estava apenas sendo manipulado por Zetsu Negra. E foi assim que Madara começou a mudar de ideia. Sem mesmo conhecer a história de Kaguya, Madara convenceu a si mesmo de que deveria criar o Tsukuyomi infinito e aprisionar todas as pessoas em um sonho, criando assim um mundo de paz. E assim, seguindo seus próprios ideais, Madara desconfiado da política e do governo de Konoha e com um plano totalmente diferente, decidiu abandonar a Aldeia da Folha. Nenhum único Uchiha acompanhou Madara nesse dia, porque nenhum deles pensava como ele. Então Madara começou a sua jornada de aldeia em aldeia para buscar os bijus. Madara queria desenvolver os seus olhos para o próximo nível. Porém, ninguém rivalizava com Uchiha Madara. E quando Madara encontra Kurama, ele usa os seus poderosos sheringans para dominar o biju de nove caudas. Então, Madara decide usar o poder da Kyuubi para ir até Konoha e destruir a Aldeia. Madara sabia que teria que enfrentar Hashirama durante essa luta. O plano de Madara então era o seguinte, como os olhos dos Uchiha se desenvolvem com o sofrimento dos amigos e família, enfrentar o seu grande amigo de infância Hashirama criaria uma dor suficiente para desenvolver seus olhos até o último e máximo nível. Sendo assim, Madara chegou em Konoha e invocou uma Kyuubi e a cobriu com o Suzano, fazendo assim uma raposa azul gigantesca. Porém, Madara estava controlando a Kyuubi, ele não tinha se tornado um Jinjuriki dela. E assim, a esposa de Hashirama se tornou a primeira Jinjuriki da Kyuubi. Ela era do clã Uzumaki, um clã conhecido por ter um corpo extremamente resistente a altas quantidades de chakra e assim ela conseguiu resistir. E a batalha entre Madara e Hashirama foi uma das maiores batalhas já vistas em todo o mundo ninja. E quem estava observando essa batalha era Zetsu Negro. Aconteceu que depois de muito tempo de luta, o chakra deles acabou e eles começaram a lutar apenas com golpes. E o resultado dessa batalha é que Madara perde. E antes de cair, ele deu uma mordida em Hashirama, coletando assim um pouco do seu DNA. Madara mais tarde usaria aquilo para fazer experimentos. Todos acharam que Madara havia morrido ali mesmo. Só que ele ainda não tinha morrido, ele estava vivo. Antes de morrer, Madara ativou o Izanagi, evitando assim morrer na sua luta contra Hashirama. Então Madara agora vai pelas sombras continuar com o seu plano. E ele passa a usar as células do Hashirama para regenerar o seu próprio corpo, obtendo assim os poderes de regeneração que Hashirama tinha. E depois de muitos anos, quando Madara está para morrer, ele finalmente desperta o tão desejado Rinnegan. Isso foi possível graças à combinação das suas células com as células do Hashirama. Com o Rinnegan, Madara se dá conta de que há algo na lua. Então ele decide invocar esse algo para a terra. E esta era a casca do Jubi. Madara usa essa casca para cultivar mais células do Hashirama, criando assim os etsus brancos. E assim, com essa quantidade de células do Hashirama e alta regeneração, Madara consegue sobreviver durante muitos e muitos anos. Madara ainda não sabia exatamente como faria a sua técnica do Tsukuyomi infinito. Então, depois de criar um exército dos etsus brancos, decidiu sair em busca da captura dos Bijus, para formar novamente o Jubi. Durante os anos em que Madara ficou escondido, no mundo continuaram acontecendo guerras. Durante esse período, Hashirama morreu. E Tobirama assumiu seu lugar como Hokage. Tobirama era um gênio fora do comum, que desenvolveu vários jutsus, inclusive alguns proibidos, como o próprio Edo Tensei, que faz as pessoas voltarem à vida com uma forma praticamente imortal. E não é só isso, eles voltam no auge do seu poder. Com o chakra praticamente infinito, esse é de longe o jutsu mais poderoso de todo o anime. O clone das sombras e o teletransporte também foram inventados por ele. Então, Tobirama dá um papel importante aos Uchiha, dando a eles o papel de polícia de Konoha. Eles defenderiam a aldeia. Porém, isso foi um truque. Um truque porque assim Tobirama poderia controlar e vigiar todo o clã Uchiha o tempo todo. Já que Tobirama tinha suas dúvidas e desconfiava o tempo todo deles. Então, Tobirama morre e quem assume a liderança é Sarutobi. Tobirama perdeu para os irmãos que absorveram o chakra da Kyuubi e também porque estava muito doente de uma enfermidade. Danzo, um amigo de Sarutobi, invejava profundamente seu amigo por ter conseguido o posto de Hokage. Então, Danzo, motivado pela sua ganância de poder, começou a criar uma revolução interna. Começando por ser o líder das forças militares e comandando a Anbu para futuramente tentar uma revolução. Danzo queria de todas as formas se tornar Hokage. E assim, Danzo começou a procurar órfãos e adotá-los nessa organização para desde cedo ter fiéis guerreiros com as vidas destinadas a seguir as suas ordens. Durante muito tempo, Sarutobi não se deu conta do que estava acontecendo e do que Danzo estava formando e preparando nas sombras. Danzo então se convenceu na sua filosofia de que para uma sociedade ser totalmente obediente, ela precisa de um sacrifício, um bode expiatório, alguém que vai morrer para servir de exemplo para os outros. Os Uchiha, que já eram alvo de desconfiança do reinado anterior do Hokage Tobirama, passaram a ser alvo nas discussões entre os líderes de Konoha sobre a possibilidade de serem o sacrifício vivo. A desconfiança que estava em cima dos Uchiha nunca deixou que eles assumissem um posto de liderança em Konoha a não ser a própria organização que eles estavam destinados a participar. Nenhum deles nunca foi da Anbu a não ser Itachi e nenhum deles nunca participou de reuniões especiais ou de alto nível. Agradeceu os conselheiros do Hokage a seguir com seu plano de extermínio. Sarutobi também foi o responsável por ensinar Jiraiya, Orochimaru e Tsunade. Ele os treinou e ensinou a maior parte das técnicas que eles sabem. No time 7, Jiraiya, Tsunade e Orochimaru, Jiraiya era o mais impulsivo. E quando foi aprender o Jutsu de Invocação, ele que foi invocado para o mundo dos sapos, onde treinou e aprendeu as suas habilidades com os sapos. Orochimaru tinha uma personalidade até calma e era o melhor dos alunos do time 7. Até que seus pais morreram e ele mudou completamente de personalidade. Orochimaru começou a se envolver com Jutsus proibidos e a estudá-los. Parece que ele queria reviver os seus pais ou algo do gênero. Ao mesmo tempo, o grande sapo sábio disse a Jiraiya que ele teria um aluno e que esse aluno seria a criança da profecia. E Jiraiya sai pelo mundo em busca desse aluno. Já Tsunade ficou muito abatida porque seu irmão mais novo, que sonhava profundamente em ser Hokage, tinha morrido em batalha. É aí então que Tsunade propõe que os serviços médicos e de socorro nas missões ninja sejam melhorados. Devido a que seu irmão morreu unicamente porque não haviam serviços médicos ninja eficazes no momento. A partir de então, as equipes de ninjas formadas de três ninjas, um deles seria médico ou teria habilidades médicas. E diante dessa reunião, Tsunade conhece Dan, um jovem que tem o mesmo sonho do seu irmão mais novo que faleceu. O sonho de Dan é se tornar Hokage um dia. E nisso, estoura a grande guerra ninja. E Dan e Tsunade se apaixonam. E acontece que Dan também morre durante a guerra. E o calor da guerra aumentava a cada dia e o time de sete, Tsunade, Orochimara e Jiraiya foram convocados para participar. E o inimigo que eles tiveram que enfrentar era Hanzo da Salamandra, um inimigo extremamente poderoso que conseguiu lutar de frente com os três ao mesmo tempo. Hanzo era invicto e nenhum dos seus inimigos saía vivo. Então, ele ficou impressionado com a resistência e persistência desses três do time sete e decidiu deixá-los vivos. Depois dessa batalha, eles ficaram conhecidos como os três Sanins lendários, os três sábios. É também nessa época que o pai de Kakashi ganha o título de Canino Branco de Konoha. A segunda grande guerra mundial ninja estava próxima do fim. E os três Sanins iniciaram a sua jornada de volta à sua aldeia. No início do caminho, eles encontraram três jovens. Nagato, Conan e Iariko. E para explicar desses três jovens, temos que falar de Madara novamente. Porque quando a segunda guerra mundial ninja começou, Madara entendeu que estava muito velho. Mesmo com todos os seus experimentos para se manter vivo com as células de Hashirama, ele decidiu criar um plano. Madara precisaria viver por pelo menos mais 50 anos para conseguir viver o seu sonho do Tsukuyomi infinito. Então, Madara decidiu buscar alguém para cuidar dos seus olhos. Alguém que herdaria o seu Rinnegan. E que no futuro, reuniria os bijus e uniria na casca do Jubi. E assim, com todo esse poder, Madara colocou nos planos que essa pessoa portadora do seu Rinnegan usaria esse poder para revivê-lo. Fazendo assim, o seu plano estar completo. Afinal de contas, os olhos Rinnegan podem trazer as pessoas de volta à vida. Esse era o plano e Zetsu Negro estava disposto a seguir o plano de Uchiha Madara. Afinal de contas, ia de acordo com os planos que ele mesmo tinha. Zetsu Negro implantou os olhos de Madara assim que esse morreu em uma criança. E essa criança era Nagato. Isso porque poucas pessoas no mundo ninja poderiam suportar o Rinnegan de Uchiha Madara. Existe um clã que tem o corpo mais poderoso que as pessoas comuns, que é o clã Uzumaki. O mesmo clã da mãe de Naruto que suportou a Kyuubi. E desse clã existia Nagato Uzumaki, que conseguiu suportar e viver com os olhos de Uchiha Madara. Então o Zetsu Negro simplesmente deu os olhos a Nagato e esperou com que ele crescesse, para que um dia ele finalmente seguisse o plano à risca de Uchiha Madara. O Zetsu Negro e o Zetsu Branco agora estavam unidos e determinados a guiar Nagato para o futuro, onde ele seria a pessoa que traria de volta à vida Uchiha Madara para seguir com o plano do Tsukuyomi infinito. E a aldeia de Nagato era uma das mais afetadas quando aconteciam grandes guerras. Isso porque ela ficava no meio de nações extremamente poderosas e gigantescas. Eles acabavam sofrendo os confrontos ali, trazendo pobreza e miséria para a terra de Nagato. E no passado, um ninja de Konoha durante uma dessas guerras matou os pais de Nagato na frente dele, fazendo ele se tornar um órfão. E foi aí que ele aprendeu a usar pela primeira vez os seus olhos de Rinnegan. Então Nagato, ainda criança, órfão dos pais, começou a vagar por aí e a pedir esmolas e comida pelas casas que ele passava. As pessoas que estavam em guerra dificilmente ajudavam. E Nagato passou fome. E assim ele conheceu outros dois órfãos, a Conan e o Yariko. O Yariko tinha a teoria de que se ele dominasse o mundo, ele poderia criar a paz. E enquanto os três jovens órfãos andavam por aí, eles foram pegos no meio do fogo cruzado da batalha de Tsunade e Orochimaru Jiraiya contra Hanzo da Salamandra. O fogo cruzado não machucou os jovens, mas acertou em cheio o cachorrinho que Nagato tinha adotado, que também estava abandonado na rua como eles, passando fome. O cachorro morreu na hora e a partir daí, Nagato daria uma de John Wick. E foi assim que os três órfãos decidiram ir até os Senins e pedir pra eles ensinarem ninjutsu. E a Hiko, juntamente com Nagato e Kona, acreditavam que se eles obtivessem poder, esse poder poderia ser usado pra dominar o mundo e assim obter a paz, obrigando as pessoas a viverem em paz. É aí, então, que Jiraiya olha nos olhos de Nagato e vê algo inacreditável. Aquele é o Rinnegan. Aquele é o olho da profecia. Aquele é o olho mais raro de todos, o poder mais absurdo que existia só nas lendas. Então Jiraiya automaticamente deduz que aquela é a criança da profecia, que o sábio sapo tinha prometido pra ele que mudaria o mundo. Jiraiya, então, decide criar os órfãos como seus alunos. Durante esse rígido treinamento, Jiraiya escreveu um livro, que a história era baseada em Nagato. E depois de alguns anos treinando os órfãos e vendo que eles tinham ficado extremamente poderosos e hábeis no uso do ninjutsu, ele decide retornar pra Konoha sem os órfãos. E lá, ele se torna professor de outros três alunos. E entre esses três alunos, estava o ninja que seria um dos mais proeminentes da história, Minato. Lembra da esposa de Hashirama, a portadora da Kyuubi, a raposa de nove caudas? Ela era Uzumaki e apesar de não ser uma combatente direta, ela tinha a posse e conseguia manter a Kyuubi em segurança dentro dela. Porém, ela já estava muito idosa e ela precisava de uma substituta para herdar seu cargo de Jinjuriki da Kyuubi. E pra isso, eles buscaram uma garota de cabelos vermelhos, mais uma Uzumaki que poderia ser portadora da Kyuubi. E essa é Kushina, que futuramente seria a mãe do nosso protagonista, Naruto. E ela conheceu Minato. Kuina sofria muito bullying na escola por ter cabelos vermelhos, mas ela também se defendia. E Minato era uma das únicas pessoas que entendia ela. Assim se conheceram os pais de Naruto e ela tinha o sonho de ser a primeira mulher Hokage. Um dia, Kuina foi sequestrada porque eles queriam extrair o chakra da Kyuubi. E quem a resgatou foi Minato. Neste dia, a menina que sofria bullying e era excluída por ter o cabelo vermelho, foi elogiada exatamente por causa disso. Minato disse que gostava muito do cabelo dela. Pelo resgate, pela convivência e pelos sonhos, eles se apaixonaram ali. Minato, já adulto, foi conhecido como o ninja mais rápido do mundo. Superando até mesmo o Haikage. E desenvolveu o jutsu mais famoso de toda a série. O Rasengan é uma criação de Minato. E Minato se tornou professor do time 7. Do time 7, dessa vez, estava Rin, Obito e Kakashi. E Kakashi era o mais habilidoso do time. Obito não conseguia despertar o seu Sharingan e Rin era o suporte como médica do time. Foi nesse período também que Kakashi conheceu seu rival, Gai. Que não tinha habilidades ninjas, mas treinava com todo o seu coração. O seu taijutsu, as suas técnicas de luta e a sua resistência física. O pai de Kakashi era um veterano de guerra, um ninja muito poderoso, com até um título especial como Canino Branco de Konoha. Mas ele acabou se suicidando e Kakashi ficou sozinho no mundo. Kakashi, Obito e Rin se gostavam muito. Eles eram muito próximos e o sonho de Obito era ser Hokage da Aldeia da Folha. Já Kakashi era mais frio. Ele não se importava se os seus amigos caíssem em batalha. Ele estava preocupado somente com cumprir a missão, independente se seus companheiros conseguissem sobreviver. Isso mudaria muito em breve. E foi nessa época também que começou a terceira grande guerra mundial ninja. Então Kakashi se destacou com as suas habilidades mais do que todos em seu time. E por causa disso, ele recebeu alguns presentes. O seu mestre Minato deu uma kunai especial. Rin deu uma caixa médica especial. E Obito, que estava com inveja, não tinha dado nada ainda. O sensei Minato estava sempre repetindo pra eles que se eles não aprendessem a trabalhar em equipe, eles fracassariam em suas missões. Então eles acabaram recebendo uma missão extremamente importante que era destruir uma ponte. A destruição dessa ponte seria muito importante para a finalização da terceira grande guerra ninja. E Kakashi queria a todo custo continuar cumprindo o plano. Este seria um ponto chave importante pra parar toda uma guerra. Porém, Rin foi sequestrada. Kakashi queria dar sequência no plano, mas Obito queria resgatar a Rin. É aí então que Obito fala pra Kakashi que aqueles ninjas que não seguem as regras são iguais a lixo. Mas aqueles que abandonam seus amigos são piores do que lixo. E Obito, por estar sentindo muita culpa pelo sequestro da Rin, acaba despertando seu Sharingan no meio da batalha. E esse ganho de poder considerável fez com que Obito conseguisse libertar a Rin. Mas isso custou muito pra Obito. Uma chuva de pedras caiu sobre ele e uma gigantesca pedra esmagou metade do seu corpo. E assim, tendo metade do seu corpo esmagado e estando sem opções, pensando que morreria ali mesmo, Obito pede pra Rin usar suas habilidades médicas pra extrair o seu olho e colocar em Kakashi. Sendo assim, esse seria o presente dele para Kakashi. E com esse novo olho, Kakashi se tornou extremamente mais poderoso e criou um novo jutsu chamado Shidori. Mesmo assim, em diante de muitos inimigos, Rin e Kakashi ficaram sem opções e Kakashi decidiu usar a kunai que Minato tinha dado pra ele de presente. Ela era, na verdade, um ponto de teletransporte que fez o sensei chegar na frente dos seus alunos e salvá-los. E assim, conseguiram destruir a ponte e ganhar a guerra. Nesse dia em diante, pela perda do seu amigo, Kakashi decidiu nunca mais abandonar um companheiro. Isso porque ele acreditava que Obito havia morrido embaixo daquela pedra. Mas, na verdade, Obito estava vivo e ele foi encontrado por Zetsu Negro. Uma criança, Uchiha, bem pequena, viu toda essa guerra acontecendo e vários amigos morrendo. Gente do seu clã morreu e pessoas que ele conhecia e eram queridas foram perdidas na guerra. Essa criança era Itachi Uchiha. Nessa época, Sasori, um jovem extremamente habilidoso na arte da marionete, assassinou o terceiro Kazekage e o transformou em uma de suas marionetes. Também é nessa época que o pai de Gai abre os portões para enfrentar os sete espadachins da névoa. Ele acaba conseguindo derrotar alguns deles, mas no final acaba falecendo. Esse acontecimento marcaria para sempre Maito Gai, que o faria ficar obcecado por treinos, assim como era seu pai, e treinar seu taijutsu até chegar a um nível de que um dia ele seria nomeado como o ninja mais forte. Assim que terminou a terceira grande guerra ninja, as aldeias se reuniram e firmaram novos tratados de paz. No acordo de paz, Sarutobi não exigiu nada das nações perdedoras a não ser a paz. Isso fez com que o conselho ficasse irado, pois geralmente a nação que ganha faz várias exigências dos perdedores. E isso fez com que o conselho decidisse escolher outro Hokage para substituir Sarutobi. Uma pessoa que foi temida pelas outras nações e que poderia trazer uma postura de muito mais liderança. E assim nomearam Minato como o novo Hokage. Minato Namekaze, o ninja mais poderoso de Konoha, se tornou Hokage. E é aí que o clã Ochiha começa a se reunir secretamente e planejar um golpe de estado. Eles queriam tomar o poder de Konoha para eles. E Orochimaru, que já fazia experimentos proibidos, agora intensificou ainda mais a quantidade e nível dos seus experimentos. Afinal, Orochimaru também queria ser Hokage, mas não conseguiu. E Orochimaru aprofundou seus estudos em longevidade, imortalidade e ressurreição. Tudo que ele estudava é para alcançar os seus próprios objetivos. Então, Orochimaru começou a espalhar por aí as suas mordidas, a sua marca da maldição, onde ele poderia invocar o seu próprio corpo se tornando a pessoa assim que fosse necessário ou quando fosse morto em algum lugar. Para realizar esses experimentos, Orochimaru roubou os túmulos do primeiro e do segundo Hokage e fez experimentos com os corpos deles e principalmente com as células do Hashirama. E no meio desses experimentos, sai uma criança, que seria conhecida futuramente como Yamato. E nada disso seria possível sem o poder e influência de Danzo. Isso porque Danzo cuidava para que os experimentos proibidos de Orochimaru não fossem descobertos. E com isso, Danzo também utilizou as células do Hashirama no seu próprio corpo. E com essas células, Danzo conseguiu controlar uma grande quantidade de sharingans. E quando Orochimaru é finalmente descoberto, ele foge e leva com ele o seu discípulo Kabuto. Assim, Kabuto e Orochimaru continuaram fazendo experimentos. E a partir daí, abriram vários laboratórios pelo mundo afora e criaram a aldeia oculta do som. Orochimaru e Kabuto continuaram procurando receptáculos para o corpo de Orochimaru. E eles decidiram que o ideal seria ter um corpo Uchiha. E assim, Orochimaru se une a um novo grupo em busca do seu receptáculo. Esse grupo se chamava Akatsuki. Para entendermos da Akatsuki, a gente tem que voltar no finalzinho da Terceira Guerra Mundial Ninja. Onde todo mundo achou que Obito tinha morrido. Mas na verdade, ele estava aos cuidados de Madara. Madara acreditava que aquilo era obra divina. Nada poderia ser melhor do que isso. Um Uchiha a seus cuidados. O plano da lua de criar o Tsukuyomi infinito era mais possível do que nunca. Então Madara fez com que Obito obedecesse cegamente a ele. E regenerou metade do seu corpo que havia sido esmagada com as células do Hashirama. A pedra que caiu em cima dele destruiu metade do seu corpo. Mas a capacidade de regeneração dos experimentos científicos de Uchiha Madara com as células do Hashirama foram suficientemente eficazes para salvá-lo. A princípio, Obito é um pouco contra o plano de Madara. Mas então ele foge, ele sai e a primeira coisa que ele vê buscando seus amigos é Kakashi matando Rin, atravessando ela com a Shiduri. E aí o ódio de Obito se aflora e ele decide cooperar totalmente e completamente com todos os planos de Uchiha Madara. E depois desse acontecimento, por causa das condições de evolução do Sharingan, tanto Obito quanto Kakashi ganham uma Genkyou Sharingan. Porém, todo o assassinato da Rin foi manipulado por Uchiha Madara desde o início para que Obito colaborasse com ele. Agora, para dar continuidade a esse complexo plano, Obito teria que buscar por Nagato para que em algum momento ele ressuscitasse Uchiha Madara. E assim, Uchiha Madara se tornou um legado e não só um nome de uma pessoa. Obito, por não querer ser reconhecido por ninguém da sua aldeia, decidiu herdar o nome de Uchiha Madara. E com uma dupla personalidade muito forte, sendo uma brincalhona e outra extremamente fria, Obito seguiu com seu plano de desenvolver o Tsukuyomi infinito. Enquanto isso, Iariko, Nagato e Conan tinham formado um grupo que ganhava cada vez mais seguidores. Eles eram defensores da paz e isso incomodava algumas pessoas. Então, Hanzo e Danzo formaram uma aliança e montaram uma armadilha para acabar com o grupo de Nagato. E essa armadilha acabou fazendo com que Iariko morresse. Dessa forma, estourou a ira de Nagato e derrotou todas as pessoas que estavam ali presentes. A partir desse dia, ele não seria nunca mais a mesma pessoa. Nagato usou o cadáver do seu amigo Iariko e com o poder do seu hinegan o controlava como uma marionete. Ali nasceria um novo grupo chamado Akatsuki. Eles já haviam feito contato com Obito, que tinha se apresentado como Uchiha Madara, mas na verdade assumiria o nome de Tobi. Então, a Akatsuki foi ganhando cada vez mais membros e mais poderes se tornando um grupo de mercenários. Um desejo forte de criar um mundo perfeito e um ódio gigantesco por Konoha. Afinal de contas, quem matou os pais de Nagato foram ninjas de Konoha. E quem foi o responsável pela morte de Iariko também foi Danzo, de Konoha. Logo, qualquer nação que quisesse ganhar uma guerra contratava os poderes da Akatsuki. Eles queriam fazer um upgrade e se tornarem ainda mais poderosos para cumprir todos os seus planos e controlar assim as guerras do mundo, decidindo quem ganha e quem perde. E para isso, para crescer ainda mais esse poder e desenvolver todos os seus planos, incluindo Tsukuyomi Infinito, eles precisavam de todos os nove bijus. Ou seja, o grupo parecia liderado por Pain, que era o cadáver de Iariko, mas na verdade era controlado por Nagato. Porém, Nagato era uma marionete com os olhos de Uchiha Madara, que achava que era controlado pelo próprio Uchiha Madara. Mas na verdade, Uchiha Madara não era o Tima Hamadara, era a Obito Uchiha, que também, por sua vez, era controlado por Zetsu Negro, que é a vontade de Kaguya. Toda essa sequência de manipulações é importante de ser entendida para o desfecho final da história. E quando eu digo controlado, eu digo que são mentiras, disfarces e jogos de interesse, que as pessoas usaram para conseguir chegar até seus objetivos. E assim, eles saíram pelo mundo capturando as nove bijus. E a primeira biju que eles decidiram capturar era uma raposa de nove caudas que estava justamente em Konoha. A sua Jinjuriki estava grávida e isso faz com que o selo que guarda o biju dentro da pessoa fique frágil. Então, ele decidiu invadir Konoha e, durante o parto, tentar libertar a besta de nove caudas. Kushina, a mulher de Minato, era a portadora dessa biju. E devido aos livros que Jirai a escrevia, Kushina e Minato decidiram dar o nome do protagonista do livro para o seu filho. O nome dele era Naruto. E assim, no dia do nascimento do Naruto, dia em que Kushina teria o seu parto e o seu selo estaria mais frágil do que nunca, Obito invadiu Konoha, lutou contra seu sensei e conseguiu liberar a raposa de nove caudas, a Kurama, sobre Konoha, fazendo com que ela criasse uma imensa destruição sobre a aldeia. Agora Minato teria que enfrentar a Kurama, o Obito e lidar com o fato da sua mulher grávida estar morrendo. Muitas decisões impossíveis de serem tomadas em um curto período de tempo. E Obito, devido ao poder do seu Sharingan, era basicamente intangível e nenhum dos ataques, por mais rápidos que fossem, tocava em Obito. Apesar disso, Minato, devido a sua genialidade de Shinobi, conseguiu ainda causar algum dano a ele. Mas Minato, ainda em vida, não descobriu que aquele era o seu ex-aluno. Kushina, então, dá a luz e está à beira da morte. E Minato decide tomar uma decisão muito séria. Ele decidiu fazer um jutsu de selamento, onde ele guardaria a Kyuubi na única pessoa que conseguiria resistir. Um Uzumaki, o seu próprio filho. Naruto, então, assim, recebe a raposa de nove caudas, que tem um grande poder de ódio. E assim, sela metade da Kurama nele mesmo, levando com ele a parte mais cheia de ódio e deixando a parte mais dócil em Naruto. E devido a ter sido golpeado pela unha da Kurama, ele e Kushina morrem juntamente com o ato de fazer esse jutsu de selamento. Os dois morrem assim, derrotando a Kurama e selando ela em Naruto. E selando também parte dos seus próprios chakras dentro de Naruto. Um selo extremamente poderoso que não se romperia tão facilmente nos próximos anos. Neste ataque da Kyuubi, os pais de Hiruka morreram devido ao ataque da Kyuubi. E Tachi salvou seus pais e seu irmão mais novo, Sasuke. A mulher de Sarutobi foi assassinada e houveram muitas outras perdas em Konoha. E assim, os líderes de Konoha decidiram ocultar e proibir o assunto de que Naruto é a raposa de nove caudas. Escondendo assim do mundo quem era o seu Jinjuriki para proteger a aldeia e o garoto de serem roubados e sequestrados. E agora quem voltou ao posto de Hokage foi Sarutobi. E o conselho e toda a liderança da aldeia começaram a suspeitar fortemente de todas as pessoas do clã Uchiha. Afinal de contas, quem atacou a vila tinha um Sharingan. E os únicos Uchihans vivos conhecidos moravam em Konoha. Então assim, a desconfiança caindo sobre os Uchiha, eles começaram a fazer um plano para eliminar completamente esse clã. E uma criança Uchiha chamou a atenção de todas as pessoas em Konoha. Pois ele tinha uma habilidade extremamente alta para sua idade e era um verdadeiro prodígio. Ele era Itachi Uchiha. E Itachi era um jovem sonhador. Ele sonhava com a paz e sonhava em se tornar Hokage um dia. E ele treinava com seu amigo Shisui, que também era uma grande promessa. Dunzo se mostrou muito interessado em Itachi e manipulou as situações para que ele entrasse sobre o seu comando. Assim, Konoha teria um espião dentro do clã Uchiha, que todo mundo desconfiava que estava planejando um golpe de estado contra Konoha. E Itachi se vê pressionado pelos dois lados. Tanto Konoha quanto Uchiha queriam informações secretas uns dos outros e queriam de toda forma que ele trabalhasse como um duplo agente, um espião. E assim, Shisui caiu em uma armadilha e acabou sendo assassinado. E quem levou a culpa foi Itachi. Itachi por vários anos tentou explicar para o clã Uchiha que o golpe de estado não sairia bem. E mesmo com todo o poder Uchiha, as forças aliadas de Konoha poderiam dar um grande problema. E a batalha se intensificaria e eles criariam uma guerra ali mesmo e muita gente morreria. Mas os Uchiha não queriam saber. Eles queriam apenas prosseguir com seu golpe de estado. Então Dunzo finalmente faz uma proposta para Itachi. Ele diz que Itachi pode deixar o seu irmão mais novo vivo. E pode evitar um massacre geral e morte de centenas de pessoas em Konoha. Mas pra isso, ele teria que eliminar todas as pessoas do seu clã, incluindo seus próprios pais. Itachi evitaria uma possível guerra interna e quem sabe até mesmo uma guerra mundial ninja. E com isso, Itachi se tornou um renegado da Aldeia da Folha. Aceitando o acordo e assassinando todo o seu clã, deixando apenas o seu irmão vivo. Itachi se tornou um renegado de Konoha e mais tarde se tornou membro da organização Akatsuki. Isso porque Tobi se apresentou para Itachi como Uchiha Madara. E os dois, juntos, fizeram um massacre que durou uma noite inteira, onde eles lutaram e eliminaram todo o clã Uchiha juntos. Então algum tempo se passou e Akatsuki se encheu de membros. Orochimaru deixou Akatsuki e focou nas suas pesquisas, reunindo várias cobaias e criando vários experimentos. Entre eles, havia uma menina chamada Karen. Então entre todos os jutsus proibidos que Orochimaru estudava estava o Edo Tensei. E dessa forma, ele foi roubando túbulos e reunindo cadáveres dos ninjas mais poderosos que já existiram para um dia trazer eles de volta à vida. O Edo Tensei consiste em trazer uma pessoa de volta à vida em uma forma que ela não morre e tem chakra praticamente infinito. Esse jutsu é proibido por ser extremamente poderoso e por trazer pessoas de volta à vida que são zumbis praticamente imortais. Além disso, Orochimaru implementou nesses cadáveres células do próprio Hashirama. Entre esses cadáveres estava Madara. Então o plano original de Madara, que era ter um sacrifício humano para que alguém com o Rinnegan trouxesse de volta ele à vida, estava sendo mudado. Agora Madara voltaria como o Edo Tensei.